Qual seria o presidente ideal para o Santos? Mano, o Brau. Mano, o Brau. Aí eu fecho. Pô, o Brau, vai para aqui no chat que o pessoal pediu muito, sabia? Teria que ser rico. O Santos gosta de presidente rico. Ele gosta de jogar de presidente e tirar a mão do... O Santos nunca tem nada. Tem que ter alguém para bancar. Acho errado isso aí. Tem que ter alguém rico para pagar uma dívida do Santos. Mas o Santos tem que ter torcida, mano. Tem como se bancar. Tem, mas está espalhado, baby. O Santos ganhou o mundo primeiro. Tem que jogar mais em São Paulo. O Santos primeiro ele ficou famoso no mundo, depois dentro de casa. Começou o contrário. Você sabia disso? É, tem isso aí, né? O Santos foi o primeiro grande. Ele ganhou o mundo. Ele não era grande em Santos, mano. Tá ligado? Tinha portuguesa, tinha o Jabáquara que embaçava. O Santos ganhou o mundo primeiro. Tem essa crise existencial, baby. O time é lá, a torcida é aqui. Morou? Né? Tem... O Santos tem sete milhões de torcedores, parece. O Santos tem 300 mil juntando todo mundo. 400 mil, a cidade de Santos. Estou juntando corintiano, são paulino, palmeirense, santista. E os outros todos. Como é que o Santos vai viver lá? O velório do rei tinha 200 mil pessoas porque era em Santos, irmão. Porque ele pediu que fosse em São Paulo. Era 2 milhões. Verdade. Do tamanho dele. Pode crer. É difícil ir para Santos, ver jogo do Santos em Santos. Você tem que, primeiro, ter uma profissão onde você entra a hora que você quiser. Tem que ter carro. O horário flexível para entrar no trampo a hora que você quer chegar. Dinheiro para ficar no hotel se não conseguir subir. Como é que você vai ver jogo do Santos? Você é louco. É uma parcela mínima da população. Tio, tem emprego. Você pode entrar duas horas da... Meio dia, tio. Você vai ver um jogo do Santos 940. Você chega em casa duas horas da manhã, xará. Tem que subir, né? Maluco. Só o pedágio já quer. Se não tiver um acidente na estrada. Na serra, parada. Como é que o time vive? Que conta de doida é essa? Não vai ter como. Estádio, Patrícia e Itabiu, quem vai entrar, mano? Não tem povo para entrar, irmão. Entendeu? Em cima de uma tradição que está matando o clube. Todo mundo cresce, ganha vida, vai embora. Só o Santos tem que ficar lá. Pode crer. Nem os moradores de lá ficam lá, boy. Bate o tempo, eles vão embora. Vai ganhar a vida. O Santos tem que morrer lá, na mão dos caras. É brincadeira. O Santos é... É um clube que não existe para a torcida dele. Ele existe para a cidade. Ele não existe para a torcida. A torcida não está lá. Tem uma parte lá que não deve ser desprezada, certo? É santista também. Agora, se o Santos quer ser um clube grande, disputar com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que são gigantes, né? Não é mais grande, né? Agora é gigante. Pelo investimento que o Palmeiras tem, né? O Flamengo... Ele quer ficar em Santos. Pode crer. Pega a disputada igual com o São Paulo, põe 50 mil todo jogo. Palmeiras põe 40 mil todo jogo. Corinthians, 40 mil todo jogo. O Santos, quando dá tudo certo, tudo certo. Tudo. Dia de sol, tudo certo. 13, 14 mil. Clássico. Em 12 anos, cria um... Uma distância, né? Uma distância. Em 20 anos, cria uma distância. Tamanho daqui na lua, irmão. Inalcançável. Como é que vai equiparar o Santos com esses caras agora? 2023, não tem estádio. Vai construir estádio no lugar errado. É de Adema, né? Parece. Porque quando fizeram o Santos, era para ser um clube da cidade. Não é mais. Eles não entendem isso. Ninguém sobreviveria em Santos, nenhum clube. O Santos tinha que ter pegado o parque em bom. É a cidade pequena. De Ponte Preta e Guarani, até em Campinas. Campinas tem um milhão de habitantes. Pode crer. Um milhão, irmão. O Santos tem 400 mil. Eles são mais preocupados com o turismo da cidade do que com o clube. Por isso que o Santos está desse jeito. Entre outros fatores. Pode crer. Outros fatores. Então, a gente que vive o Santos, eu sempre gostei. Eu vivo o Santos há muito tempo. Eu estou desanimado, mano. Pô, confesso que eu já desanimei com o Santos. Faz tempo. Estou desanimado. Sofrido, viu, mano? Porque é o seguinte, os caras não me avisaram que só podiam torcer e quem mora lá. Me ensinaram isso. Se tivesse falado lá no começo, eu falaria, ah, entendi. Não tem nada para nós aqui em cima. Aqui não tem nada. É gado. Aqui nós leva dinheiro para o clube. Nós é gado. Somos gado. Não é nem visto. Todo clube quer ter a torcida do lado, menos o Santos. O Santos quer ficar em Santos. Para pouca gente. Para os mesmos de sempre. E quer ser clube grande. É totalmente contraditório. Totalmente contraditório. É um milagre o Santos ser do tamanho que é na real. Boa, ia falar a verdade, vai. Já é um milagre, mano. E a torcida aumenta, né, Bruno? Nessa fase difícil. Isso que aumenta. Você que falou, né? Que viu uma pesquisa com a torcida do Santos. É verdade isso? Essa pesquisa não está lá na Baixada, não, né? Você está lá na Baixada, não. Lá é onde não cresce, boy. Não é lá, não. Lá é onde a torcida não cresce. Ô, Brau, mas é assim. Não, eu sei. Mas eu estou falando que a pesquisa não é de lá. Você anda na quebrada. Você não vê os moleques com a camiseta do Santos. Hoje em dia é muito. Pega daqui, ó. Sai daqui, ó. Passa por dentro do Paraisópolis aqui. Vai até o Capão. Muito louco. O Santos perde o jogo num dia e no outro dia. Eu vejo um moleque com a camisa nova. Antigamente, corintiano, cara, sim. Porque perdi o jogo e comprava a camisa no outro dia. Perdi muito também, né, mano? Perdi e comprava. E mesmo assim comprava a camisa. O Santista está assim, está agora. Perde o jogo, mesmo assim, ele usa a camisa. E uma molecada jovem que costumou ganhar, tá ligado? Costumou ver Neymar ganhando jogando. Futebol bonito. Isso que foi foda. É foda o Santos estar maltratando essa geração. Que já é um milagre essa geração existir. Os moleques têm 28, quase 30. Menos, Big. É, não, não, não. É verdade. É a idade do Neymar, né? Um pouquinho menos. Porque eles acompanharam o Neymar. Tipo assim. Eu falo para os caras, falei, pô, mano, o Santos está tirando, cara. O Santos é um time que ele deve investir nessa parte dele, ocupar a parte dele aqui na cidade. Hoje todo o time está virando SAF. SAF é um perigo, Big. Perigo, né? Outra coisa que eu queria saber, para onde vai o dinheiro da SAF? Quando vende o clube, o dinheiro vai para onde? Volta para o clube? É mesmo, né? O cara que acabou de comprar? Volta para onde? O dinheiro vai para onde? Quem é o dono do dinheiro? Acho que o dinheiro fica ali disposto para o cara que assumiu. Você sabe como é que funciona isso? Eu não sei. Ah, é verdade, né, irmão? Se os caras venderem o Santos, eu tenho até medo para onde vai o dinheiro. Some o dinheiro, velho. É. Porque durante anos mesmo... Lá é uma coisa brava, até mala do avião já sumiu, já caiu. Cara, é cair mala do avião. Cara, é cair mala do avião.